GARBAND MUSIC FAST O Zenium são uma banda de rock português proveniente de Leiria, constituída por quatro membros, Pedro Reino na guitarra, solo e voz, João Oliveira na guitarra a ritmo, Tomás Cravalho no baixo e Ruben Borges na bateria. Cantam em português e preenchem os temas com melodia e solos da guitarra. Vamos lá conhecê-los. Sou o Pedro Reino, um dos membros formadores do Zenium. Na banda toco guitarra, canto e dou os toques de vez em quando nas teclas. Tenho 24 anos, sou de Leiria, toco guitarra desde os 14, e foi isso que me começou a querer formar bandas, uma banda de originais, e a ideia surgiu em 2019 com o João e o Tomás. sonhos, espero um dia conseguir viver só da música, só disto. Sou Tomás Cravalho, toco baixo no Zenium. Também, juntamente com o Rino e com a Oliveira, fundámos a banda em 2019, como o Pedro disse. À semelhança dele também, tentámos viver disto, e pelo menos eu, é encher o poliseu. Um dia, se conseguirmos. Muito legal. É quase uma piada interna da banda, nós tentámos encher o poliseu e tocar no Alive. A nível de sonhos é basicamente isso. Também, tal como os outros membros da banda, tenho um trabalho sem ser a banda, que é onde nós vivemos, e se algum dia eu puder deixar, vou poder tocar com eles, acho que é ótimo, não é? Mas vai ser difícil, não sei, viver da música em Portugal não é fácil. Ora bem, sou o Rubem, sou o avô aqui da banda, como eles me chamam, tenho 28 anos, sou o membro mais recente do Zenium, isto porque eles, lá mais, provavelmente vão falar-lhes mais à frente, mas eles não tinham baterista, e quando foram ao estúdio precisaram de um, eu era-se para ir só ao contrato, mas fiquei, fiquei para, para, para me juntar à equipa. Sou ópera docente também, na área dos moldes, e o meu sonho, a nível musical, é pisar o palco do Noz Alive, que aliás foi o pagamento que eu pedi aqui à banda, foi, vocês têm que levar ao Noz Alive, não cabe dinheiro, levam-me ao Noz Alive e está, de vida saudada, por isso, se as coisas estão feitas, se tiver aqui alguém para ouvir, que ainda levámos pelos de pagarem a conta, fica já a dica. Ora bem, o resto, eu sou o João Oliveira, faço parte do Zenium, como guitarrista ritmo, também dá um toque nas teclas, é uma coisa pouca, mas pronto, adiante, também sou, pronto, tenho um emprego, aqui na área do marketing, eu tirei o mesmo curso do Pedro, andámos juntos no mesmo curso, e pronto, estou no Zenium para ver se conseguimos vingar na música e fazer disto vida, seria um sonho tornado realidade, o que é que eu posso dizer mais? Pronto, acho que eles também já completaram o que eu gostava de ter dito. Garben Music Fest Garben Music Fest